A Secretaria de Imprensa da Presidência divulgou hoje uma nota oficial apontando que o ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, segue no governo e detém total confiança da presidenta Dilma Rousseff. O comunicado frisa ainda que o ministro tem um trabalho fundamental para a gestão atual. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo desta sexta-feira afirmou que o ministro deixaria o governo.